Em tempos que já lá vão Deixei a vida do campo Trabalho na construção Trabalho na construção Já não encostam queijado Em tempos que já lá vão Andei a guardar o gado Oh Castro, não sei, Senhor Os teus filhos a cantar Enquanto os teus filhos cantam Oh Castro, não sei, Senhor Andei a guardar o gado Em tempos que já lá vão Deixei a vida do campo Trabalho na construção Trabalho na construção Já não encostam queijado Em tempos que já lá vão Andei a guardar o gado Obrigado Obrigado